Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo a este vídeo. Me chamo Alexandre Coelho dos Santos, sou faixa preta em Taekwondo, Hapkido e Redonkundô. Nessas três modalidades eu consegui atingir o grau de mestre em Taekwondo e Redonkundô. E gostaria de apresentar o propósito deste canal a vocês. No Taekwondo, sou graduado sétimo dan internacional pela World Taekwondo Chamonkwan e também certificado internacional pelo Kukiwon. No Redonkundô, sou graduado em faixa preta quarto dan internacional pela United World Redonkundô Federation. O intuito da criação deste canal é poder compartilhar um pouco do conhecimento, interagir com mestres, professores, alunos, trazer materiais sobre história, técnicas, nomenclaturas em poliano, dentre outros que ainda estou preparando para divulgar para vocês. Vou deixar na descrição deste vídeo os meus perfis no Instagram e no Facebook. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, fotos, vídeos, gostaria de compartilhar um dos momentos mais marcantes da minha vida dentro das artes marciais. Certificate Alexandre Coelho dos Santos, 1980, April 5th, the 7th Dan Black Belt, the same as before. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Para quem gostou do canal, da proposta dos vídeos, inscrevam-se, cliquem no sininho para receber notificação dos próximos vídeos publicados. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima. E aí